Olá, olá! Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste. Hoje a gente vai fazer o passeio aí pela cidade de Toledo, um passeio que alguns dos nossos seguidores já estavam pedindo, perguntando quando que a gente ia dar uma volta por Toledo novamente. Não está acontecendo nada de excepcional, é só para a gente ver o movimento na cidade mesmo e falar um pouquinho dos assuntos importantes que estão acontecendo aí no estado do Paraná, na cidade de Toledo, também relacionado com o coronavírus, né? O doencinha que pegou todo mundo de surpresa e de supetão. A gente está agora na Avenida Parigô de Souza, sentido centro da cidade, trânsito bem tranquilo, bem calmo, agora já passou das 11 horas da manhã, são 11 horas e 18 minutos desta quarta-feira, 29, que era para ter começado com chuva e não começou, era para ter chovido ontem e não choveu, e a gente vai falando do tempo aos poucos aqui com vocês, tá bom? Um bom dia, Maria José Silva, um bom dia para você, a gente está passando agora na frente aqui do Corpo de Bombeiros e a gente vai falar um pouquinho sobre os destaques que estão no jornal impresso do Jornal do Oeste aqui, que está falando sobre os dados do Caged, que está mostrando um equilíbrio aqui na cidade de Toledo, mesmo com a pandemia tem esse equilíbrio aí, jornaldoeste.com.br, tá bom? Bom dia, Márcio e Dani Dorigon, bom dia, Beatriz e Leandro Cavazzini, e um bom dia para você, Letícia, a gravidinha do ano, bom dia para ti também, saudades de Toledo, né, Lê? Dá saudades mesmo, olhando assim, dá uma saudade danada, mas também onde você está é um paraíso. Lourdes Santos, bom dia, navegantes Santa Catarina, um bom dia para você, Inês, um bom trabalho, ela está falando, muito obrigada. Bom dia, Ana Paula Lena, um beijão para ti, comadre. Mosquem Leocilde, um bom dia também para ti. Mariângela Todeschini, Sônia Botassari colocou, matando saudades, muito obrigada por mostrar a minha cidade favorita. Bom dia, Sônia! Ontem a Dani colocou aqui, ontem Toledo estava muito lotado, precisamos ir, não achava lugar para estacionar, infelizmente muita gente sem máscara, a Dani que é lá de Ouro Verde, né, Dani? Um bom dia para você, infelizmente tem gente que está usando, andando sem máscara mesmo, né? Um bom dia para o Pedro lá de Balneário Camboriú, um bom dia para a Dirlene Beloto. Olha só, gente, uma outra notícia importante que a gente está trazendo aí para vocês, e logo, logo vai estar no jornaldoeste.com.br para você acompanhar melhor esses dados, essas informações, é que 10,5% dos casos em Toledo envolvem crianças ou pré-adolescentes. Você sabia, Mara Severo? Bom dia! Pois é, aqui a doença, então, né, um destaque aí que, ah, é só gente mais velha, é só idoso, não é só idoso, não é só gente mais velha não, tá? Essa doença está atingindo aqui em Toledo 10,5%. O bebê mais jovem com resultado positivo tinha 29 dias da data do diagnóstico. Bom dia, Marta Machado Camargo! Então, olha só, o bebê com Covid-19 mais novo tinha 29 dias na data do diagnóstico, ou seja, 15 dias mais ou menos para receber o trâmite aí dos sintomas, e depois tem o período que demora para sair, demora para sair aí o resultado, né? Então, a criancinha era bem mais nova quando foi detectado que estava com sintomas. Os dados são atualizados nesta terça-feira, no dia 27. Toledo registrou 185 casos que envolvem pacientes entre 0 e 18 anos. É isso mesmo, Mara Severo, muito triste. Edson Ferreira, bom dia! A Iria Maria, um bom dia... Iria Maria, bom dia para ti também! Um bom dia para a Jubiliana Mancini, bom dia! E a Marta colocou, nossa, a cidade é linda, Bruna! É mesmo, Marta! Eu adoro Toledo, acho uma cidade incrível, toda organizadinha, e olha que eu já rodei quase 200 cidades do estado do Paraná, e eu não conheci cidades muito boas. Uma cidade que eu admiro muito é Pato Bragado. Pato Bragado, pelo tamanho que é, pela quantidade de habitantes, também é uma cidade muito bonitinha. Quem sabe um dia eu vou conversar com a assessora lá de Pato Bragado e eu vou fazer o meu programa de manhã cedo lá em Pato Bragado. Pessoal, Pato Bragado é muito gente fina, um lugarzinho que eu comi o melhor café colonial da minha vida e da região oeste até hoje foi lá em Pato Bragado. Ainda não conheço de Maripá, que eu sei que é famoso, então não posso dizer, né, por enquanto o que eu comi de bom foi lá em Pato Bragado. Um bom dia, Claudineia Santos. A gente tá aí passeando pela cidade de Toledo. Hoje a gente vai entrar nas principais ruas. Não tem fundamento nenhum, não é se olhar se o comércio tá aberto, né, nada disso. É pra fazer esse passeio gostoso pras pessoas, principalmente aqueles nossos seguidores que moram fora e já moraram em Toledo e vinham escrevendo que estavam com saudades de visitar a cidade de Toledo. Olha só, as lojas tão funcionando, tá tudo normal, né, o funcionamento com horário restringido das nove da manhã às cinco e meia da tarde, segundo o decreto que está em vigência aqui na cidade de Toledo. Lembrando que a partir das nove horas da noite até as seis horas da manhã tem o toque de recolher, que é pra manter as coisas mais em ordem. Os restaurantes, inclusive, podem funcionar até as nove. Isso facilita o dono do restaurante também, né, porque não quer mandar o cliente embora, mas o decreto exige, então não fica chato pro dono do restaurante, não é mesmo? A Janaí Vieira colocou, o café de Maripá é maravilhoso, pronto. Nós já temos as duas opiniões aí. Vamos ter que provar ano que vem, né, esse café colonial, porque seria agora, em agosto, o café colonial de Maripá e, infelizmente, esse café colonial não vai acontecer devido aí ao problema do Covid-19. A Elaine já tá com as panelas no fogo, Elaine? Que ela sempre tá preparando almoço na hora do programa. Ela colocou aqui, bom dia! A Elaine é o meu girassol da manhã, delícia de passeio, é isso aí. Bom, gente, a gente teve ontem também uma conversa especial aí com o Márcio Pimentel e o chefe da Casa Civil, o Guto Silva. O Guto Silva é um cara muito pra frente, um cara muito disposto. Conheci ele já em várias conversas, é um cara que tá sempre olhando à frente do que pode ser feito de melhor e ele tá num bom lugar. Chefe da Casa Civil, pra ele, comporta muito bem a posição que ele tá atuando aí. Parabéns, Guto! E ele comentou ontem que já tem, sim, um plano pós-pandemia. Esse plano vai ser apresentado provavelmente em setembro, tá? É um plano que tem uma organização de como que vai fazer o retorno da economia pra auxiliar o micro e pequeno empresário, pra auxiliar as grandes indústrias, né? Porque se fala tanto do micro e pequeno empresário, mas as indústrias também estão, algumas delas tiveram alguns prejuízos aí, vai ter todo esse apoio aí do governo do Estado. Inclusive, fala do Guto Silva ontem, eu vou abrir aspas, em Toledo o comércio gira em torno da produção agrícola, com uma safra com preços espetaculares. Essa será uma estratégia do Paraná para alavancar a economia, tá? Esse é um dos destaques aí do pós-pandemia do governo do Estado do Paraná, que tá sendo estudado pra ser apresentado a partir de setembro, esse plano pós-pandemia. Ele também falou da educação, que ele fala ali que ele sabe que o jovem tá ansioso pra retornar às aulas, pra retornar o contato com os amigos, com os colegas, mas que é importante, em primeiro lugar, pensar aí nos dados que a saúde pode nos fornecer e dizer o que é, o que não é seguro. Ele comentou que a Secretaria da Educação tem sim validado o que os outros estados estão fazendo e também o que tem sido feito no mundo. Lembrando que, no mundo, as aulas ainda não retornaram, tá? A grande maioria das escolas em todo o mundo aí não retornou às aulas até o prezado momento. Eu tenho conversado com o pessoal de Portugal, da Espanha, em Londres e na Inglaterra e as aulas não estão retornando, tá? Tudo tá mais atrasado mesmo. Tinha plano pra retornar no final de agosto, eles mudaram pra começo de setembro. Tinha plano pra começar no começo de setembro, eles estão mudando pro começo de final de setembro. E assim, sempre com o pensar do que pode acontecer, né? Com relação à saúde, porque o jovem pode sim ser prejudicado. A segunda onda dos casos de Covid-19 acontecendo aí em todo o mundo tá atingindo pessoas entre 20 e 49 anos, já não é mais o idoso, né? Então, são cuidados necessários aí que são importantes pra serem tomados. Vamos dar bom dia aqui pra galera. Bom dia, Valberto Fernando Veiga. Não saiu o novo decreto, não, Valberto. A gente tá só passeando hoje. Rose Bueno, bom dia. Alba Rochas, bom dia. Olha só, que delícia que tá passear em Toledo, né? Pra ti que não tá aqui, tá matando a saudade da cidade. Vênus Maria Barbieri, que delícia passear em Toledo. Bom dia pra ti, Vênus. Jéssica, bom dia. A Rose Bueno, bom dia. E aí, Rua Pablo, um bom dia pra ti também, que já virou nosso super fã, né, Rua Pablo? Eu gosto de ver porque o Rua Pablo parece ser um menino muito novo. E isso dá um ânimo maior ainda pra gente, porque é tão difícil atingir o jovem e fazer com que o jovem se interesse por conteúdo, por informação, por notícias que não sejam fake news ou que não sejam aquelas notícias que estejam falando sobre a moda, sobre o menininho da moda, a menininha da moda, o artista. Que isso é importante pra fase da adolescência, claro, óbvio. Mas também é importante que o jovem se envolva aí com a notícia e o Rua Pablo tá sempre ligadinho. Ele tá falando aqui, passa no Copagro. Vamos ver se a rota do motorista aqui é Copagro também. O Edson Ferreira colocou, Toledo é uma cidade que está sempre entre as 10 cidades do Paraná. Uma das melhores do Brasil pra se viver. Olha só, Edson Ferreira, inclusive ontem ou anteontem, agora não vou me recordar o dia exato, o prefeito Lúcio de Marques tava dando uma entrevista pra radiointegração, e eu tava ouvindo a entrevista dele, e ele falou que com muita destreza que todos os projetos apresentados pra vir recurso pra Toledo, ele tem conseguido. Pode demorar um pouquinho, mas ele tem conseguido, e ele ainda comentou que nem no governo do anterior, do governador Beto Riche, nem no governo atual do Ratinho Júnior, ele tem tido problemas em conseguirem alcançar aí, ou pelo menos apresentar os projetos pra serem avaliados, né? E a gente sabe que às vezes leva um ano, dois anos, pra receber recurso dos governos mesmo, né? Não sei como é que tá aí o governo federal, a gente teria que dar uma olhada a respeito disso, né? Derliza Notte, um bom dia. Rejane Schmidt, bom dia. Bruna, bom dia pra ti também, Rejane. Um bom dia pro teu pequeno, todo gostoso. Kelly Michalski, bom dia. Márcio Pimentel, um bom dia pra ti também. Madalena Amaral, bom dia. Povo Toledense, Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço a todos. Um bom dia, Ribeirão Preto. A Vênus colocou, muito obrigada ainda, vou te conhecer, Bruna. Isso mesmo, Vênus. Você é aqui de Toledo, Vênus? Vamos ver o que você vai dizer aqui pra gente. Bom, a gente tá passando aqui no centro da cidade, o comecinho aí do Largo São Vicente de Paula, pertinho aqui do banco. Um bom dia, Medianeira. Bom dia pro Márcio Jogador. A gente tá na Avenida Santos Dumont. Vamos ver se a gente vai, em vez de seguir reto a Santos Dumont, vamos voltar lá pra Cine Lima, passear lá pelo Copagra um pouquinho, a pedido do Juan. Um bom dia, o Márcio tá colocando aqui, lá de Medianeira. Um bom dia pra todos. A gente vai trazendo a informação aos poucos pra vocês, aqui acompanhando esse passeio gostoso pela cidade de Toledo. Cidade essa que, como bem falou o Edson, sempre tá entre as dez melhores do Paraná, do estado do Paraná, né? É uma cidade que tem bons projetos, muito bem urbanizada. Facilita aí, inclusive, pra toda a população, pras visitas, né? E tudo mais que a gente sabe que acontecem aí. Eu vou abrir aqui o meu Jornal do Oeste online, pra dar uma olhadinha, numa matéria que eu tinha separado pra vocês, que falando em facilitar, né? Em melhorar as coisas. Existe uma lei aqui no município, que é uma lei de 2019, tá? Que é uma lei de gestão municipal. 486 barra 2019, é um decreto, desculpa, da gestão municipal, do programa Agiliza Toledo. Esse programa, ele tá dentro da proposta da lei federal número 11.598 de 2007, tá? Que cria, então, a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. O que que acontece? Você pode conferir lá no site do Jornal do Oeste, essa matéria tá lá. O primeiro artigo desse decreto, que daí, baseado no decreto de 2019, né? Essa legislação federal, saiu um novo decreto, o 800, deixa eu só achar certinho aqui o número, número 864 barra 2020, que traz o seu primeiro artigo, a definição do grau de risco das atividades no município de Toledo, que estabelece também um procedimento simplificado para obtenção de alvará de localização e funcionamento para as atividades de baixo risco e de outras providências, tá? Essas normas desse documento devem ser observadas pelos órgãos e entidades de competência sanitária, ambiental, fazendária e postura para fins de concessão de alvará, de localização e funcionamento das atividades econômicas no âmbito municipal. O que que é esse baixo risco, né? É os serviços relacionados à abertura de uma nova empresa que serão agrupados em um único protocolo. É importante saber disso, que a cidade de Toledo aí, tá fazendo, tá, através desse novo decreto, é o tipo de pessoa, né, de situação de decreto que faz com que, quando você vai abrir uma empresa, você dá uma olhadinha em como que tá a atualização dessas informações que são obrigatórias, porque o decreto exige que seja obrigatório, então vai atualizando essas informações e daí você já sabe isso é bom, isso não é bom, o que que é um baixo risco, o que que é um médio risco, o que que é um alto risco para você abrir tua empresa e quais são os fatores, quais são as empresas que tendem mais na cidade, que tendem menos, essas informações são importantes a gente ter. A Ana Paula colocou a Vênus Maria. Poxa vida, eu tenho que conhecer a Vênus mesmo, então, porque o João eu conheço desde a barriga, depois conheço desde que nasci, um beijo grande para o meu afiliado Pedro, o povo, né, pessoas tão queridas, tão doces, a gente, eu conheci na barriga os dois, depois conheci depois de nascer, são adolescentes agora que eu acompanho muito pelas redes sociais, principalmente porque a pandemia não nos permite, né, estar próximos, então, acompanho pelas redes sociais, então, dois homens, né, Ana Paula, pelo amor de Deus, José Alessandra, bom dia, Janete Rodrigues, um bom dia, Toledo, olha só, e realmente um bom dia, Toledo tá com muito, ó, não tem nuvem no céu, a gente passeou lá pelo centro, estamos voltando aqui do Juan Pablo, a gente vai passear ali na Cine Lima, é, realmente tá um dia muito bonito aqui a cidade de Toledo, um dia bem claro, né, e um dia bem, bem agradável mesmo, um vento gelado, isso é verdade, tô dentro do carro, a janela tá fechada por conta do barulho, do som, né, mas tá um dia bem bonito e um dia bem gelado. A gente tava falando antes, então, sobre as crianças, né, que, que estavam com Covid-19, os números e os dados que saíram nessa terça-feira aqui na cidade de Toledo, e eu vou voltar a repassar aqui, é, essas informações, então, segundo os dados que a prefeitura lançou, 185 casos envolveram esses pacientes de 0 a 18 anos, 70 crianças de 0 a 5 anos, sendo 13 com idade inferior a 1 ano de vida, gente, então, ó, 70 crianças entre 0 e 5 anos, quase a metade, mais da metade dos casos, né, entre 0 e 5 anos, e dessas 70 crianças, essas 13 tinham menos de 1 ano, é, em segundo lugar, então, estão os adolescentes com 15 a 18 anos, que estão com 60 anos, e o que a gente mais escuta são os pais falando, ah, mas eu não consigo segurar meu filho em casa, e a maioria das vezes, os casos, né, podiam ser evitados, alguns casos são porque o pai e a mãe pegaram, e outros casos aí, porque realmente o pai e a mãe estão em casa, mas o jovem não para em casa. A Vênus colocou, morei muitos anos, conheço desde que tudo aí era barro, então, vou muito, vocês passaram em frente onde paro, o Hotel Vila Verde, olha só, você sabe que eu morei aqui de 1986, 1996, até, em janeiro, eu me mudei para Curitiba, e voltei, vai fazer 3 anos que eu estou morando em Toledo de novo, e eu também morei aqui, quando tudo era barro, não existia lago municipal de Toledo, não existia o Jardim Panorama, o bairro São Francisco, lá para cima, nada daquilo existia quando eu morava em Toledo, gente, nada, 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 esses dias, eu fui para aquela região lá, e eu falei, meu Deus do céu, tudo isso aqui nasceu, e eu não vi nascer, porque eu não estava aqui, né, e é uma baita de uma cidade já, a Elane colocou uma carinha de triste, e a Vênus ama a família Sartori, convivência grande e gratidão, é isso mesmo, a gente está passeando aqui pela Cirne Lima, a gente vai dar uma, vamos ter que fazer um retorno aí, para ir lá para o Jardim Copagro, acho que no trânsito ali não deu, não conseguimos fazer o retorno certo, né, aí a gente já vai voltar lá para o Jardim Copagro, e vamos finalizar essa live, esse bom dia aí com vocês, do Jornal do Oeste, aqui em Toledo, dando...